E aí Você já gravou duas vezes, Rodrigo? Não, aí não concluiu, aí não conta Não, agora ele vai concluir, Rodrigo Não, não conta isso, Matheus Não, não conta isso Rodrigo, Rodrigo Vamos fazer assim, Matheus Vamos fazer assim Se A gente falhar de novo, aí a gente faz speedrun Na próxima Não, não gostei de você não, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, tchau A gente faz o speedrun agora E se a gente falhar, a gente faz a corrida normal O que que você acha? Rodrigo, olha nos meus olhos, Rodrigo Lendo na bugada resistiu, Rodrigo Rodrigo, lendo na bugada resistiu, Rodrigo Volta aqui Pega, Rodrigo Pega, Rodrigo Tá brincando Eu matei o cidadão ali, já Não tem uma nave, segundo Já parece que eu não não usei, não sei, cara Só tem alguém que vem aqui Ah, sério É tudo bem 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 Melhor ficar aqui pra armar o cara do Marcelo também, né? É tudo bem É tudo bem Não tem uma nave É tudo bem É tudo bem Eu não sou burro, cara. Ah, não. Não, assim... Oi? Ah, aquele aqui era ali. Tem alguma coisa aqui? É melhor dar o apelido do macaco dele. Cadê o meu daqui? Ah, era o macaco do inglês. Ele dá a volta. Eu quis que ele dá uma volta. Eu quis que ele dê uma volta ali. Eu quis que ele dê uma volta ali. Não. Eu também tentei... Foi o maluco que fez... Opa! Uh, caraca! Mas eu não preciso de uma amostra de roubar ele, não precisa de outra vez não, cara! Tudo bem! Vou arregaçar agora! Vai! O drink! Eu? Eu não sei o que fica ansioso, o negócio de... ... 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 eu entendo, eu entendo. Eu realmente entendo. Opa! Opa! Aqui tá na badeira, passagens... ... não dá uma hora menor aqui, vai. Só pra encher meu lugar pra mim. Oh, a pó do guarda-chuva é um... ... um item consumível? Usou uma vez, acabou? Acho que sim. O... ... o... ... o... ... agora que eu vou aqui do... ... o... ... aquele que joga para de jeito... ... ... hã? ... ... eu pensei em falar a mesma coisa. Eu brigo, a moneta aqui ainda, tá? Tá bem brava. Eu brigo, a moneta aqui ainda, tá? Eu brigo, a moneta aqui. Aí... ... eu... ... eu... ... eu... ... eu apareci. Como é que vocês saem dentro do cliente que tu matou? O cara da louca! ... ... ... ... ... ... ... O carro tem que cuidar dele, tem que cuidar da mulher toda. Ele não tá bom no cara. Tu dá esses tapas pra cortar a mão, não erro. O que é que eu tô tocando essa birita aqui de novo? Se eu vim rodando, meu Deus. Meu Deus! Deixa o seu brigo pegar esse mal aqui pro revólver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Falou agora, falou agora. Cuidado. Puta, a mulher chegou furando aí, velho. Pegou. Ai, eu ri. Eu também não sei. Cadê o carro? Cadê o carro? Nossa, pode entrar pra passar? Aqui, balançando os baratos. Tá vendo aqui. É, 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 não sei o carro. Tinha uma espada aqui. Tinha uma espada aqui. Tinha uma espada aqui. Tinha uma espada. Ah, achei uma espada aqui. Parece uma mensagem aí que a gente tinha morrido. Morreu agora. O cara já nasceu girando aí, bem, bem, do meu lado. Não, pai, esse aqui. Derretei, parceiro. Caraca. O cabrão, meu. O cara tem um pouquinho e morreu. Morre de novo. Morre de novo. Matou. Matou. Toma ali, toma ali. Como é, Matou? Eu acho que bateu o corpo, bateu o corpo. Ótimo. O esqueletinho e o esqueletão morreram. O esqueletinho e o esqueletão morreram. Sobrou pra porcaria aqui agora. É, só porque ele vai matar uns livros. Puta que parida. Acabou, né? Eu vou me curar, né? Eu não confio, eu vou me curar. Não acabou. Eu vou me curar. Eu vou me curar outra espada, aí. Tá meia, Mat House. Ah, não. Eita, pukeira! Como que cita é essa? E o mínimo foi todo claro! Oxente! Oxente. Oxente, o bicho tá voando... O bicho tá voando! Oxente! O bicho tá voando! Oxente! Existe voando! Essa é kitchell! Eu não tô alterando! O bicho tá alterando! Anderic, como é que eu falo sobre isso agora, Anderic? Não, não... Ok, eu fiz 1. Eu agora, Anderic. Eu tenho uma escada negra aqui pra ver esse vídeo. Eu sim, mano. Teve um sério pra área. Pera aí, eu tenho algum projétil? Só tem sua shuriken, evita jogar nele e ver se o loucado vai. Não, pra dessa? Ah, sério, né? Mano, um bicho de silêncio só flutuado, velho. Ah, cara, isso aí foi me da mancada, meu. Ah. Ah, cara. Ah, tá um cara. Precisa de raiva. Ou ele ia me matar, né? É o primeiro. Eu, meu. Eu, meu. Eu, meu. Tá, tá, tá. Eu, meu. Eu, meu. Ó, deu tudo certo. Rodrigo. Sai daí, fica da puta. Não, eu, meu. Eu, meu. Tô nem de bocos, velho. Vai ver se eu mirar a... Aff, velho. Tô. Infelizmente, seria obrigada a usar isso aqui, ó. Não dá pra usar isso aqui, porque eu tenho que usar o outro que pega a tramita, um filho da sua, hein. Nossa, cara, que zoado, meu. Beleza, vai. Deixa que eu cuido das cavelinhas, que eu não tenho o cauter pra alterar elas, pra dar o golpe logo do início. Ok. Os dois já eram. Ok, eu tô com a cobra aqui ainda. Tô se donando uma espada aqui pra cuidar. Tá pegando tudo. É, mas não dirimente que vai me dar medo. Ai, droga. Quase! Eu vou direto ali no maluco do machado. Eu vou direto ali no maluco do machado. mano com a morte O que é isso? Nossa, agora é a parte divertida. Eu usei em cima já. Já foi atrás dele. Não sei. Tô com o cara do... Alguma coisa morreu. É a... O cara que eu zoquei. Ok. Eu tô com o cara do machado. Ótimo. É melhor forçar o quadro morrendo aqui. Morreu? Matei o bichão? Eu também. O Kappa caiu. Pega ele aqui. Será que são os últimos na sua área ou tem mais alguém? Não lembro. São os últimos. Tá. Ok. Eu vou jogar um lado depois que eu fiz. Tá. Eu vou jogar uma espada aqui. Tomara que o bicho não suba a parede. Que nem um macaco vai de novo. 48. 49. 50. 50. 50. Pode puxar você? Pera aí. Tô só rezando o tempo. Pronto, pode puxar. Vou atrás de costas. E eu já fui E eu já fui também É lógico que dá dano Só me matei E eu não sei se você não vai matar ela Tá bom, deixa que não vai ter mais um Ah, não tem E ela desapareceu já? Caralho Não, não tem desculpa não Não, não tem desculpa não Preciso mais roubar Ah Tadinho Tadinho Cuida puta do caralho Tá banheiro Ai Meu que bagulho complicado Tadinho 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 Tchau, tchau.